Olá amigos do Férias na Flórida, hoje nós vamos falar de Nova York. Passamos três dias em Nova York, o que será que dá pra fazer? Vamos acompanhar aí, roda a vinheta! Antes de tudo, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever em nosso canal, temos várias dicas legais aí pra você. Lembrando que em Nova York a gente não anda de carro, é tudo de metrô. Temos já um vídeo falando sobre o metrô em Nova York. Este dia reservamos para ir no Central Park, no Museu Metropolita, no Topo de Oroque, no Rockefeller Center. Passamos também no Grand Central Terminal e fechamos com a Times Square. Vamos acompanhar! Olá amigos do Férias na Flórida, a gente está aqui em Nova York. Nós vamos postar vários videozinhos sobre os lugares que a gente anda passando. Hoje a gente está nessa maravilhosa aqui, que é o Central Park. O Central Park foi inaugurado em 1857. Em todo o parque existem várias fontes, monumentos, esculturas, pontes, lagos artificiais, áreas de recriação e alimentação. Claro que eu sempre aconselho dar uma pesquisada antes pra você saber o que você quer ver no Central Park. Nessa visita, nós escolhemos ver o Obelisco de Cleóptra, que é a agulha de Cleóptra. Como fomos na primavera, estávamos à expectativa de encontrar várias cerejeiras, mas só tinha algumas florindo. Em vários pontos existem tótens do mapa do parque. O Central Park fica aberto os 365 dias do ano, das 6 horas até 1 da manhã. No tempo de 20 minutos, nós atravessamos o Museu Natural e fomos para o Metropolitan. Foi fundado em 1870 e foi aberto ao público dois anos depois. Existe um guarda-volume de casaco, sombrinha e outros pertences na entrada do museu. Hoje ele tem 11 setores com exposições fixas no primeiro andar e 10 no segundo andar. E é um dos maiores e mais importantes do Museu do Mundo, um dos mais visitados. Ele possui pinturas, esculturas europeias, de artistas norte-americanos, obra de todo o mundo antigo, grego, romano, egípcia, oriental. Tem sessões dedicadas a instrumentos musicais e armas. O museu é muito grande. Se você realmente quer conhecer todo o museu, com calma, no mínimo dois dias. Não se pode andar com mochila nas costas. A mochila deve permanecer na frente ou em mãos. Desde abril de 2018, o MET vem cobrando ingresso. Em maio, o preço foi de 25 dólares por pessoa. Como bom viajante, nós pesquisamos sobre o museu e separamos aqueles setores que a gente gostaria de conhecer. Em vários lugares de Nova York foram filmados vários filmes e o MET não poderia ser diferente. Um deles é o mais recente, Oito Mulheres e um Segredo. Em Nova York, existem vários tipos de PES, que você compra combos de passeios. Em muitos casos, sim, vale a pena. Em nosso blog, tem uma matéria falando do City PES, que foi o que a gente comprou. O link está na descrição do vídeo. Saindo do MET, retornamos para o Central Parque e seguimos o sentido sul. E esse lugar aqui é um lugar bem legal, que é onde foi filmado Esquecido de Mim. Esse lago estava todo congelado, né? E tem uma cena muito especial aqui. Vou postar um pedacinho aí para vocês, uma fotinha do local. Saindo do Central Parque, é uma grande mudança de cenário. Trânsito, buzina, vai e vem frenético de pessoas. Estamos aí na 5ª avenida. Seguimos a 5ª avenida até o Rockefeller Center, onde vamos no Topo de Rock, que é um observatório no 70º andar. Como o nosso ingresso era do City PES, chegamos lá para retirar os ingressos no próximo horário disponível. E foi em torno de uma hora após aquele horário que estávamos. Para aproveitar essa uma hora que vamos esperar, seguimos para o Grand Terminal Central. A maior estação de trem de Nova York, Grand Central Terminal, foi construída em 1874. E ao longo de todo o tempo foi passando por reformas. Considerada a maior estação ferroviária do mundo, com 44 plataformas em dois níveis. 41 linhas no nível superior e 26 no nível inferior. Em média, são 125 mil usuários durante todo o dia. Aqui também foram filmados diversos filmes, como O Colecionador de Ossos, Os Vingadores, Sex and the City e aquela famosa cena dos intocáveis. Nosso horário chegou e seguimos para o Topo de Rock. Então, subimos os 70 andares. O ponto de observação ficou fechado por 20 anos. Achamos ele um pouquinho estreito, mas dá para se ter uma vista deslumbrante de Nova York. Neste ponto, vemos o Empire State, com seus 102 andares, o Work Trade Center e um pouco mais ao fundo, a Estátua da Liberdade. Bem pequena lá no fundo, é claro. Vamos seguir para a Broadway. Conhecida mundialmente por seus letreiros luminosos, a Times Square é um dos pontos turísticos mais famosos de Nova York e do mundo. A área está localizada na junção da Broadway com a Sétima Avenida, entre a 42 e a 47. Tem várias lojas interessantes aqui. Nós entramos, a primeira foi na Russia. Olá, amigos. Olá, amigos. Não podemos faltar na loja da Disney. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conseguimos passar num dos últimos dias da loja Toys. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Permanecemos na região da Times Square por volta de 4 horas. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixe no comentário abaixo, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.